Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Sejam todos bem-vindos a mais um programa, uma palavra para o seu dia. Muito obrigado a você que me recebe também na sua casa para este momento especial de oração. O propósito para este dia 29 de março, terça-feira, é converse com uma pessoa desconhecida. Alguém que você não tem o hábito de conversar. Até mesmo no seu trabalho, às vezes são vários funcionários e você tem as pessoas que são mais chegadas a você, que você tem mais intimidade. Procure neste dia tentar conversar com uma outra pessoa. Assim também, quem sabe, até no transporte público, quem sabe conversar, seja gentil. Não necessariamente falar sobre algo da oração ou sobre a palavra de Deus, mas ser gentil. Às vezes aquela pessoa precisa ser escutada e assim viver bem esse propósito e fazer com que essa pessoa sinta em você a presença de Deus. E depois, se você quiser também compartilhar a sua experiência de conversa com alguém que você não conhecia, escreva aqui no comentário deste vídeo para contar um pouquinho desta experiência, desta história nova, como foi abordar alguém que você não conhecia, de que forma essa pessoa te recebeu, o que ela te falou, ou enfim, essas coisas bonitas que às vezes se tornam uma experiência diferenciada no nosso dia a dia. Que você possa viver bem esse dia, tentar colocar em prática esse propósito quaresmal e assim colocar Deus no coração das pessoas pelo nosso jeito de ser e de viver. Vamos rezar juntos? Gostaria que você pegasse também a sua Bíblia. E hoje nós vamos rezar meditando o Evangelho de João, capítulo 5, versículos 1 até o versículo 16. O texto diz assim... Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, chamada Betesda em hebraico, e muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos, paralíticos. De fato, um anjo descia, de vez em quando, e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse ele... Queres ficar curado? O doente respondeu... Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse... No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou-o na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado... É sábado. Não te é permitido carregar tua cama? Ele respondeu-lhe... Aquele que me curou disse, pega tua cama e anda. Então lhe perguntaram, quem é que te disse, pega tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse... Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs... Nós... Temos as leis... Que nos orientam. E elas muitas vezes são fundamentais para que a gente permaneça no caminho. Não se perca. Mas as leis são um instrumento. Elas são essenciais quando nós não sabemos o que fazer. Mas a partir do momento que nós sabemos o que deve ser feito, elas são secundárias. E Jesus, hoje, nos mostra que o amor está acima de qualquer lei, de qualquer regra. Tente se colocar no lugar daquele homem. Há 38 anos, ele estava doente. Mas aqueles que se achavam os conhecedores da lei, não se colocaram no lugar desse homem que sofria. Se colocaram ao lado da lei que dizia, sábado não pode haver cura. Ninguém pode fazer nada no sábado. Mas o que valia mais? A lei do sábado ou a vida daquele homem? Eis que o borbulhar das águas acontecia. Aqui o texto não diz que a água não borbulhava no sábado. Eis que o anjo do Senhor vinha e no borbulhar das águas, o primeiro que entrasse na água, ficava curado de toda a doença e enfermidade. E aquele homem estava ali. Há 38 anos, estava doente. E Jesus diz para aquele homem, pega na tua cama e anda. Veja que os detalhes do texto são interessantes. Porque aquele homem estava ali, imagina, há 38 anos doente. Ele tinha a insegurança no caminhar. Por isso Jesus diz para ele, pega na tua cama e anda. Como se a cama fosse um ponto de apoio para ele se equilibrar. E ele pega na cama e anda. E logo em seguida, o texto vai dizer, falando dos judeus, que disseram o homem que tinha sido curado, não te é permitido carregar a tua cama. Logo em seguida. Ou seja, o homem ainda estava ali, meio que sem a firmeza, meio cambaleando, tantos anos doente. Mas logo em seguida, a partir do momento que ele se sente curado, se sente firme, o que ele faz? Ele carrega a cama. É esta força que vem de Deus e transforma a nossa vida. Às vezes nós nos sentimos até transformados por Deus, mas temos medo de caminhar. E a partir do momento que nós aceitamos esta cura, eis que a cura mesmo vai nos transformando e nós vamos nos sentindo forte a ponto de carregar aquilo que tínhamos como apoio. É esta força que vem de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que se sentem fragilizados, fracos por algum motivo, até mesmo desemprego, uma doença, crises financeiras, creia na palavra de Deus. Deixe-se curar por Deus, deixe-se fortalecer por Deus. Não desanime, não perca a esperança. Hoje, erga a tua cabeça, vá em busca de um novo trabalho. Diga, o Senhor também vai me ajudar a encontrar um bom médico, há bons medicamentos, que vão curar a minha saúde, vão me devolver a saúde, vão curar esta doença. É esta fé que nós precisamos professar, crer. Às vezes, as pessoas boas estão diante de nós, mas nós ficamos intimidados, constrangidos, muitas vezes, não sabemos como abordar as pessoas, como conversar, e aí a gente vai conversando, contando a nossa história, e eis que aquela pessoa, como um anjo enviado por Deus, vai dizer, olha, eu conheço tal pessoa que pode te ajudar. Eu conheço um bom médico que atendeu alguém da minha família, e agora está curado. Pense um pouco sobre isso. E ao longo da sua vida, pense nas pessoas que foram anjos na sua vida também, e te mostraram o caminho certo. Vamos pensar um pouco sobre isso? Então vamos nos colocar na presença de Deus para receber a bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia, bom trabalho, e até o próximo programa.